Dinamicar entrou na programação do Shopping, eu vou falar com você que está querendo comprar ou até mesmo vender seu seminovo, mas não precisa ter dor de cabeça não, viu? Dinamicar faz esse negócio na hora, né, Leonardo? Com certeza, vem pra cá que a gente não perde venda. Agora vamos falar de preço bom, dá só uma olhada nesse Fox Extreme, né? Fox Extreme, série especial, ano 2009, 1.6 flex, carro completo, D35, 900, 31, 900. Pode financiar sem entrada em até 60 meses, agora o Bob já está chegando perto desse Renault Scenic bonitão. Renault Scenic, ano 2004, veículo automático completíssimo, este carro de R$ 25,900 por R$ 24,900. Barato e pode dar seu seminovo de entrada também, aqui no pátio você encontra também caminhonetes, enfim, CR-V, né, Leonardo? Isso, CR-V, captiva. Captiva, é pra fechar negócio mesmo, agora vamos falar desse Vectra. Bruno, esse é um Vectra GT 2.0 flex, ano 2009, carro completo de único dono, D41, 900 por apenas R$ 39,900. Gostei, anota logo o endereço aqui na Venceslau Brás, número 2535, no Vila Guaíra, facinho de chegar, três endereços, nós estamos aqui no Vila Guaíra, telefone pra contato. 3-3-4-7-4-1-7-7. Dynamicar, veículos.com.br, outras ofertas pra você e cliente. Vem pra cá, carro.